Nesse vídeo de hoje aqui nós vamos falar sobre a Alumig 400 duplo pulsado da Boxer e estou aqui com o Billy, que vai passar para a gente aqui todas as coordenadas, tudo que a máquina tem a oferecer para nós que somos usuários, somos soldadores do dia a dia, não é isso mesmo, Billy? É isso mesmo, Levinson. A Alumig 400, uma novidade da Boxer Soldas, esse equipamento aqui, a gente já tem a Alumig 200, antes tinha a Alumig 200P, apenas pulsado, depois disso, quando foi descontinuado a gente entrou com a Alumig 200 duplo pulsado e agora a Alumig 400 duplo pulsado, então aqui a gente já está falando de equipamento industrial para soldagem MIG MAG, por que eu falo isso e gosto de deixar isso bem evidente? Quando a gente lê o nome desse equipamento, Alumig, então quer dizer que é uma máquina apenas para o processo de soldagem em alumínio, no MIG? Não. Aqui a gente tem excelência tanto na soldagem do alumínio, no arame, a gente tem excelência na soldagem do ácido carbono e excelência na soldagem do ácido inoxidável. Ah, legal. Por que eu falo isso? Porque nos controles, nessa questão do modo pulsado, duplo pulsado, a gente consegue até mesmo minimizar respingos durante o processo de soldagem, a gente consegue uma alta velocidade ali na produtividade, vamos dizer de certa forma, geral, isso no alumínio, isso no ácido inoxidável, isso no ácido carbono, beleza? Então aqui, o que é legal para a gente saber sobre esse equipamento, Leilson? É um equipamento que eu consigo utilizar em 220 trifásicos, 380 trifásicos e 440 trifásicos. Ah, legal, é uma máquina industrial mesmo, né? Exatamente. Para quem está na indústria ali, que às vezes precisa correr com o equipamento para um lado, para um outro, ou mesmo que seja estacionário, às vezes eu estou num galpão por determinado tempo, vou mudar, ou estou no 440 ou no 380, aquela loucura toda, vamos dizer de certa forma, então esse equipamento aqui, ele é muito bem aceito por conta das redes alimentações que a gente às vezes não sabe com qual vai estar se deparando no momento. Certo, a versatilidade aí na alimentação adentrada, né? Exatamente. E para poder mudar essa tensão de entrada, eu tenho que alterar alguma coisa ou não? Ela reconhece automaticamente? Automaticamente. Ah, legal. Eu preciso chavear, nem fazer nenhum tipo de modificação ali, automaticamente ele já reconhece isso. Então, para esse equipamento, a fonte é vendida separadamente, então o cliente tem opção. Putz, eu quero apenas a utilização da fonte. Entendi. Eu não tenho muita movimentação, vai ficar mais estacionária, ou preciso apenas da fonte. Ok. Uma fonte vendida separadamente. Caso eu queira um upgrade, eu queira a utilização do cabeçote externo, o cliente também consegue adquirir o cabeçote externo. Entendi. Beleza? Eu posso ter a versatilidade de ter o rolo de alumínio em um e o ácido carbono em outro? Exatamente. Igual está feito nesse setup aqui. Pode ir, ah, vou trabalhar com alumínio e vou trabalhar também com o ácido carbono, ou um ácido inoxidável. Ou o ácido carbono e o ácido inoxidável. Você tem essa versatilidade. Ah, legal. Mas um detalhe muito importante, às vezes o pessoal olha e fala, putz, então eu tenho aqui o cabeçote com uma tocha, a fonte com outra tocha. Eu posso usar os dois simultaneamente ao mesmo tempo? Não. Quando você está usando o cabeçote, ali basicamente você não consegue utilizar a fonte e vice-versa. Outro detalhe importante, tá? Depois a gente vai pegar aqui no painel para poder ver, chegar bem próximo ao painel, mas conforme você altera aqui os valores do cabeçote, é onde você vai estar utilizando. Beleza? E na fonte também é a mesma coisa. Outro detalhe também importante, é uma fonte de soldagem multiprocesso, tá? Mas o que é multiprocesso aqui? A minha fonte, o cabeçote não. O cabeçote eu só tenho aqui, depois quando a gente vê nas configurações, apenas os recursos para a MIGMAG. Na fonte já não, eu já consigo ali o processo de eletrodo revestido, até mesmo um lift-team. Beleza, Leivison. Então aqui, nós vamos mostrar agora o display de equipamento. Lembrando, o primeiro detalhe aqui é o USB, assim como a Quad Max da Boxer Soldas, assim como a Q25, aqui a gente também disponibiliza a atualização de software disponibilizado pela Boxer Soldas, tá? Aonde? Se caso um dia acontecer essa atualização de firmware do equipamento, a gente deixa isso aí agrupado lá na aba do equipamento no site da Boxer, tá? Então isso vai ser disponibilizado lá. O que nós temos aqui? Aqui verificado pelo cabeçote, então nós temos aqui todo o controle da corrente, tá? Nós conseguimos encontrar aqui, ó, fora a configuração. Se eu quero utilizar um MIG duplo pulsado, um MIG pulsado, um MIG sinérgico, ou até mesmo um MIG manual. Explorando o MIG manual rapidamente para os usuários ali, mas é, como eu posso dizer, adaptados ali com um MIG de forma manual. Então você vai ter ali a regulagem da velocidade do arame e a regulagem da tensão. Beleza? Beleza? Aqui eu consigo também uma tocha Spugan on ou off, geralmente off porque a mais comum convencional são as tochas padrão Euro Connector que a gente vê no mercado que a Boxer também tem para ofertar. Nós temos ali o gatilho da tocha, se a gente quer um 2T, um 4T, um gatilho automático ou até mesmo uma solda a ponto, tá? E aqui também regular a minha indutância, mais positiva ou mais negativa. Então, ou seja, velocidade do arame e tensão regulada separadamente. Quando a gente vem para um modo de MIG sinérgico, nós escolhemos ali o tipo de metal que a gente vai soldar, vamos pegar no caso aqui a FE, que é o aço. O tipo de gás, um gás mistura, e a espessura do arame. Vamos colocar o arame 1.0. A máquina me dá uma sinergia em variação aqui de corrente e tensão. Então, conforme eu aumento a corrente, a minha tensão ali também ela vai aumentar. Beleza? Eu tenho ali também o modo do MIG pulsado, que também eu vou informar o tipo de metal que eu vou soldar, o tipo de gás, a espessura do arame. E aqui também fora isso, eu consigo ali ó, um pré-gás, um avanço lento, tá? Como se fosse um soft start, a minha corrente nominal, um burn back e uma pós-vasão. No MIG pulsado, o que é legal a gente saber aqui, Leves? No MIG pulsado, então, eu defini uma corrente nominal e ela vai cortar automaticamente essa corrente. Quando eu venho para o MIG duplo pulsado, aqui também, eu escolho o tipo de metal, o gás que eu estou utilizando, o tipo de arame. Quando eu venho aqui nas configurações, aí eu consigo aqui ó, ter uma corrente de pico e uma corrente de base que eu vou definir. Beleza? O que é importante a gente ver nesse caso? Uma corrente de pico, vamos supor, de 60 amperes. O tempo do pico, então conforme eu deixo aqui menor, rapidamente ele vai para o pico e já cai na base. Vamos deixar ali em torno de um segundo. Um segundo ali, ela na minha corrente nominal. A corrente de base é dada em porcentagem. Então, se eu deixei ali em 60 amperes, 50% de 60 amperes, eu tenho 30 amperes. Eu também vou definir o tempo da base, então vamos supor, de um segundo para um segundo. Então, ela dura um segundo na corrente de pico, um segundo na corrente de base e ela vai intercalando. Aqui eu consigo ou estender a frequência ou comprimir a frequência de acordo com o tempo que eu defino aqui na corrente de pico ou na corrente de base. Beleza? Beleza. Bom, então esse é o maior detalhe e nas configurações aqui também eu consigo encontrar a linguagem, o brilho, o bip, esse bip que vocês estão escutando aqui eu consigo ativar ou desativá-lo, a unidade de medida, se é métrica ou polegada, qual que é a informação do equipamento, as informações e a atualização de software que a gente falou para vocês aqui nesse caso que a fábrica disponibiliza, se caso ocorrer uma atualização ali de algum recurso ou algum componente interno do equipamento. Então essa mesma configuração que a gente tem aqui nos processos MIG MAG, a escolha do processo MIG pulsado, um duplo pulsado, um sinérgico, até mesmo manual, eu tenho ali na fonte. Certo. Só que além disso eu também tenho ali a opção de escolha para eletrodo revestido e lift TIG. Ah, sim. Por que que isso é importante? É o equipamento de processo primário para soldagem do arame. Certo. Certo. Acabou o meu arame, eu preciso correr, socorrer, fazer alguma coisa com eletrodo revestido. Também tem essa opção. Sim. Quero utilizar equipamento para soldagem do lift TIG. Também tem essa opção. Então é uma coisa que a máquina vai disponibilizar ali para o cliente, para o feliz usuário. Ah, legal, muito bom. E agora, claro, claro que eu vou querer testar essa máquina. Bom, então vamos configurar a máquina aqui para a gente poder soldar. E olha que painel intuitivo, muito bonito. Vamos começar aqui então. A gente vai ir na parte de home. Vamos selecionar aqui o modo. São diversos modos, igual o Billy mostrou para a gente. Nós temos aqui MIG duplo pulsado, pulsado. Temos a versão cinética. Aqui também MIG manual, tá? Mas nós vamos usar aqui a cinética simulando aqui para você que é iniciante ou para você que ainda não tem muita habilidade, escolhe o cinético, ele já vai fazer um auto ajuste aqui, um ajuste bem preciso, tá? Selecionamos ela, escolhemos aqui o material que nós vamos soldar, vai ser o ferro mesmo. Depois, qual o gás que a gente está utilizando, 80% de argônio e 20% de CO2, ok? Aqui o diâmetro do arame, nós estamos utilizando na máquina que está aqui, de 1.2. E agora a gente tem que escolher a espessura do material. 1.2, chapa 18, né? Mas a gente vai soldar uma chapa mais grossa ali, uns 3, 3.2 milímetros de média, tá? Ajustamos isso, ela já ajustou não só a corrente, mas também a tensão, beleza? O modo 2T, ó, 2T, 4T, tem o S, 4T, tem o ponto, nós vamos usar aqui 4T, a função que eu gosto bastante. Aí eu só dou um clique e ela solda, depois eu dou um clique de novo e ela para, tá? Beleza, a indutância nós não vamos alterar e tá pronto aqui o ajuste da nossa máquina. Bom, então eu vou soldar essa peça aqui, é uma peça bem grossa, ó, metalom, chapa 3,5 milímetros de média e uma outra chapa aqui de, acho que 5 oitavas ou 3 quartos polegadas, vou fazer um cordão aqui pra gente ver como que vai ficar, tá? Bom, então tá aqui o nosso teste, o primeiro teste com a máquina alumig 400, vamos soldar esse canto, agora nós vamos soldar esse outro aqui pra ver como que vai ficar. Como a gente vai soldar agora uma chapa ali de 8 milímetros, nós vamos ajustar aqui em 8 milímetros, vai dar aí os seus... Podemos colocar na corrente máxima aqui e ela chega, 350 amperes, vamos fazer o teste ali pra ver. Bom, esse ajuste que eu coloquei aqui, precisa de um ajuste fino, porque a gente acabou colocando a corrente da máquina no topo, no limite, eu posso diminuir um pouco, porque ficou até muito aqui pra essa chapa, tá? A máquina é bem potente. E aqui tá o resultado aí do cordão de solda. A gente pode ajustar, dá pra fazer um outro ajuste, um ajuste fino, mas aos poucos a gente vai pegando a melhor configuração da máquina. O cinético já dá um resultado excelente, tá? Nesse outro lado, foi o lado que a gente começou, mas ficou muito alto, a gente deu um ajuste aí, tem outros cordões também, ó, pra vocês verem. Então a gente vai ajustando até chegar aquele ajuste ideal de soldagem. Bom, e agora nós vamos soldar aqui em alumínio, tá? A tocha já tá preparada, agora a gente vai configurar. Vamos iniciar aqui a soldagem com uma chapa de espessura de média 3.7 milímetros, função 2T. A gente tá usando aqui o argônio, arame 1.2 e a corrente aqui vai estar aproximadamente 118 amperes, a tensão 18 volts. Vamos testar. Então a gente vai pontear a chapa aqui primeiro. E agora nós vamos soldar. Vamos ver como vai ficar de primeira aqui. Primeiro contato meu com essa máquina aqui em alumínio, nesse processo. Olha, a capacidade de preenchimento disso aqui é absurda, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Muito top. É treino também, né? Pra melhorar aí esse aspecto. Mas pra mim ficou excelente. A questão do acabamento mesmo é só treino. E agora a gente vai mudar aqui, ó, pra duplo pulsado, tá? Pra ver a diferença. Ação, duplo pulsado. Nós vamos para alumínio. O gás 1.2. Tá aqui. Vamos só diminuir aqui a espessura da chapa, que tá muito grossa. É em 3. 3,5. De 3,5 tá bom. Então, vamos lá. Bom, e aqui tá o resultado da soldagem duplo pulsado. Foi muito mais fácil soldar o resultado. Ficou muito melhor, até mais satisfatório do que o pulsado, tá? Pra quem tá iniciando, vai começar. O duplo pulsado vai facilitar muito a sua vida. Olha que legal. Ficou muito bom o aspecto. Muito bem soldado, tá? Essa máquina possui muito mais funções. Mas pro vídeo não ficar muito extenso, a gente não vai utilizar todas as funções aqui. Mas a gente já mostrou pra vocês no painel aí, quais as funções estão disponíveis nesse equipamento. Bom, pessoal. Então, estamos chegando aí ao termo desse vídeo aqui. Onde que o Billy mostrou tudo sobre esse equipamento aqui. A Alumig 400 duplo pulsado. Realmente, um equipamento e tanto, né? Conforme vocês viram aí, a gente soldou aqui. É uma máquina fantástica. Com certeza, traz muita produtividade pra nós. pra você aí que tá precisando dar um up aí na produtividade da sua produção. Essa máquina aqui com certeza vai atender a demanda, né? Isso mesmo? Exatamente, Leves. Muito bom. Tamo junto, então. Muito obrigado. Valeu, Leves. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.